Nós temos oficialmente aumento de casos no município de Bom Jesus, no município de Currais, em Alvorada do Gurgueia. Nós temos uma evidência porque a gente faz um monitoramento. Em relação ao restante dos municípios, a alerta se faz em nós estamos vivendo epidemia de dengue em vários estados, Distrito Federal, Goiás, então, assim, vários estados, e o Ceará também já está com um pouquinho de crescimento, que são limítrofes ao estado do Piauí. Então, a alerta é para os profissionais de saúde que a gente realmente faça uma anamnesia, os profissionais médicos, em relação aos sinais e sintomas. Bom, se o paciente apresentar com febre, apresentar com exantema, apresentar com mialgia, somente, só isso, a gente também tem que ver quando foi que isso iniciou. Ele tem uma suspeita de dengue, sim, mas se ele tiver de dois a seis dias, que realmente seja colhido o material, que é a chance de você ver a genotipagem, ou seja, se tem realmente dengue, o tipo de dengue. Então, assim, a nossa preocupação é que nós já tivemos um óbito, nós já tivemos um óbito lá no Hospital de Bom Jesus. É uma pessoa que veio de 31 anos, ela veio de Brasília, onde tem, já está vivendo epidemia, ela já chegou no município de Alvorada com sinais e sintomas, e aí, dia 30, ela começou a complicar do dia que ela chegou até o momento do óbito, que o óbito, ela foi transferida para a referência, que é o Hospital de Bom Jesus, e realmente teve um dengue, morreu por um dengue hemorrágico. Então, gente, dengue é uma necessidade das autoridades também avaliarem a história dos lixos, mas também, não só os profissionais de saúde, mas também a comunidade. É nossa participação, é o nosso compromisso e é o nosso momento de também colaborar para nós não sermos pegos em relação a viver uma epidemia de dengue quando nós temos cuidado com os nossos lixos.